E a gente vai mostrando a situação da fome no Brasil aqui em Santa Catarina, em Florianópolis também. Mas olha que iniciativa boa. Famílias da capital vão ter agora acesso a um banco social. Entenda na reportagem. 200 reais em forma de moeda social para compra de alimentos. Crédito de até 10 mil reais para pequenos empreendedores de comunidade. Os projetos são no Instituto Padre Wilson, na capital, e foram anunciados durante a manhã. Acho que diante do grito da fome, que é fruto de um processo cada vez mais de exclusão e de naturalização dessa realidade, é necessário esses projetos, porque o projeto vem ao encontro dessa realidade. E ele traz um horizonte de perspectiva, diríamos assim, da importância da comida sobre a mesa. Dados do município apontam que mais de 8 mil famílias com renda zero vivem em Florianópolis. Faz a diferença porque dá autonomia, porque constrói a dignidade. E mais digno é esse olhar de que por trás dos números tem uma pessoa, tem uma família, tem um endereço, tem uma criança que pode sentar na mesa e comer com dignidade. A moeda social é uma moeda alternativa, usada para compra de alimentos, produtos de higiene e gás em estabelecimentos cadastrados. Mais de 200 famílias do Morro do Mocotó, Monte Cristo e a Associação João Paulo II devem receber o benefício. A gente tem dois grandes propósitos com a moeda social. O primeiro é dar um pouco de autonomia para as famílias, nessa forma de que elas conseguem ir ao supermercado, escolherem o que elas querem consumir no cotidiano delas. E a outra situação é a questão dos comércios. A gente acaba fortalecendo o comércio local. Já o projeto do microcrédito disponibiliza recursos até 10 mil reais para pequenos negócios. A parceria é do Instituto com o Ministério Público do Trabalho e o SEBRAE. Tem todo um programa formativo onde ele vai fazer seu próprio plano de negócios, vai apresentar a uma banca que vai analisar e vai verificar a possibilidade. E aí com a parceria do Ministério Público do Trabalho a gente vai viabilizar esse pequeno investimento. As inscrições para o projeto vão até 13 de outubro e podem ser feitas através do site redeivg.org.br. Todas as iniciativas são mantidas através da contribuição da comunidade. E quando a gente constrói esse processo, esse processo materializa condições de dignidade humana. E é necessário convocar a sociedade de Florianópolis, da grande Florianópolis, a olhar para essa realidade e ao mesmo tempo construirmos juntas perspectivas. Além dos projetos, durante a manhã, a primeira casa de Francisco e Clara na América Latina também foi anunciada. O espaço deve ficar localizado na capital, no Morro Monte Serrá.